Sobre a caminhada até, porque eu ainda não fiz esse treino, né? Que é um minuto no tiro e um minuto caminhando. Tá. Eu quero só saber se essa é uma caminhada ativa ou ela pode ser descansativa. Não, você deve descansar mesmo. Tá, posso ir passeando no shopping, na caminhada. Isso. Isso. Agora, você vai caminhar passeando no shopping, porque eu tenho certeza que na sua corrida de um minuto, você vai dar o seu melhor. Tá. Aí, como você vai ficar extremamente cansada na corrida de um minuto, aí você tem que passear no shopping depois, porque senão quando você for dar o outro tiro, você não vai dar o tiro. Você vai, entendeu? O que não dá é pra quando você for dar o tiro, digamos, você consegue correr em 12 km por hora. Aí você vai e faz em 9 km por hora. Aí, quando você vai caminhar, entendeu? Então, essa pergunta dela é muito importante. Quando vocês forem fazer a corrida, é óbvio que vocês não vão correr pra passar mal. Cada um sabe o seu limite, né? Sempre que vocês forem dar a corrida, ela tem que ser em alta intensidade pra que vocês fiquem extremamente cansados. Por quê? Porque esse cansaço é o estímulo que o seu corpo está precisando pra que quando você for correr continuamente os 12 minutos, você consiga correr em uma velocidade mais alta. Então, não interessa pra gente dar um tiro onde a velocidade é submáxima, não é o máximo de vocês, tá? Sempre deixando claro, sem correr o risco de vocês irem além do limite de vocês pra não passarem mal nem se machucar. Tchau. Tchau.